Oi, oi gente! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim responder uma tag pra vocês, que é 5 youtubers que eu indico. Essa tag é muito legal porque você indica as pessoas que você mais gosta de assistir, então é muito bom, tá? Eu quero começar pela pessoa que indicou o meu canal também, e eu não estou falando dela, eu não estou indicando ela porque ela me indicou, estou indicando porque eu sempre indico o canal dela, que pra mim é muito bom, eu gosto muito dela, ela se torna uma pessoa que é minha amiga, que a gente conversa, eu estou doida pra conhecer ela também, eu tenho um carinho imenso por ela, ela é uma pessoa muito doce, uma pessoa que você pode contar com ela pra tudo, você desabafa com ela, ela dá conselhos pra você, ela super me dá conselhos assim, que pra minha vida, sabe, pessoal mesmo, e é uma pessoa que já tem um lugarzinho reservado no meu coração, que é a Rosana, linda. Miga, um beijo enorme pra você, todo sucesso do mundo pra você, porque você merece, é uma pessoa muito boa de coração, viu? Eu vou deixar o link de todas as meninas que eu vou indicar aqui embaixo, tá? Então, Rô, seu canal é minha indicação. E assim, gente, eu não estou indicando pela... Ah, é a que eu mais gosto, é a que eu menos gosto, eu gosto de todas, queria poder indicar mais, mas como a tag é só cinco, então eu vou indicar as minhas cintas, tá? Então, a primeira é a Rosana, a segunda pessoa que eu vou indicar é uma pessoa que me incentivou a gravar vídeo, foi a pessoa que falou assim, não, Su, você tem que gravar. Eu tenho o meu blog, não sei se todo mundo sabe, né, mas o meu blog é desde 2008, e a partir de 2011, 2012, que ele começou a ficar mais ativo, e eu sempre postava bastante coisa no blog e tudo, mas eu não tinha o canal no YouTube, eu tinha o canal no YouTube, que eu me inscrevia nos canais das pessoas, mas eu não gravava vídeo, eu tinha muita vergonha. Até hoje eu tenho um pouquinho, mas eu tinha muito mais vergonha antes. E essa pessoa me incentivou muito, e hoje ela é minha parceira no blog, que ela também tem uma loja, e é uma pessoa que eu amo de coração, uma pessoa que eu amo o trabalho dela, eu amo o blog dela, eu amo a loja dela, eu amo ela, e eu super indico que é a Letícia Torelli, amiga do meu coração, e eu desejo todo o sucesso do mundo pra você também. Eu desejo que todo mundo se inscreva no canal dela, gente, ela faz tutoriais de maquiagem bafônicos, sabe? Os tutoriais dela são ótimos, ela tem a lojinha, eu tenho o cupom de desconto também lá na lojinha, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês. Só que a mesma coisa, eu não tô indicando ela porque ela é minha parceira, eu não tô indicando ela porque a gente é amiga, eu tô indicando ela porque o trabalho dela é magnífico, tá? Então eu vou deixar o link aqui embaixo, e vocês, por favor, se vocês quiserem, se interessarem, se inscrevam no canal dela, que ela também é uma pessoa maravilhosa, e vocês vão amar, tá? Então é a Letícia, minha segunda, super beijo, Leite, adoro, viu? A terceira pessoa, eu vou declarar o meu amor por ela. É assim, é uma pessoa que eu gosto muito, e eu acho que ela nem imagina o quanto que eu gosto dela, eu acho que ela nem sabe o quanto eu sou fã, fã mesmo, fã de carteirinha dela, sabe? Eu acompanho ela há muito, mas há muito tempo, e só agora a gente virou amiga pelo Facebook, e a gente acabou conversando algumas vezes, só que ela não, eu acho que ela nem imagina o tamanho do carinho que eu tenho por ela, que eu acompanho ela desde o comecinho, eu já sofri junto com ela, e ela nem sabe, quando ela passou por problemas na família dela, quando ela perdeu o pai dela, eu sofri junto, e ela ficou um tempão sem gravar, e a gente sem saber o porquê, depois ela voltou, eu contou pra todo mundo, eu me sinto meio amiga dela, eu sou amiga dela, mas assim, eu me sinto amiga particular na vida dela, porque ela é uma pessoa tão transparente, ela demonstra tanto quem ela é nos vídeos, que você acaba achando que você conhece a pessoa pessoalmente, e eu não conheço ela pessoalmente, tenho enorme vontade de conhecer, que é a Ariana Alexandra. Fih, eu acho que você nem sabe o quanto que eu gosto de você, mas é uma coisa muito sincera, é uma coisa muito verdadeira, de muito tempo, e eu sou inscrita no seu canal há muito tempo, e eu gosto muito do seu trabalho. Ela faz vídeos de tutoriais de maquiagem, e ela faz com produtinhos baratinhos, que é acessível pra gente, sabe? E ela é uma pessoa de um coração imenso, sabe? E é uma pessoa linda, 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 eu me inspiro muito nela, então é uma pessoa que eu super indico, e é o canalzinho dela, eu vou deixar aqui embaixo, e quero declarar meu amor por ti. Então tá, Fih, super beijo pra você no seu coração, desejo todo o sucesso do mundo, e eu acho que todo mundo tem que se inscrever no canal dela também, porque ela é muito demais. Ari, gosto muito de você, viu, linda? E a quarta pessoa que eu tô querendo indicar, é uma pessoa que pra mim já é top, já é famosa, e tanto que eu gosto dela, eu tenho uma única palavra, assim, que define essa pessoa, diva. Ela é uma diva, sabe? E, assim, é uma pessoa de um astral muito elevado, uma pessoa de uma educação, sabe? Ela é professora, ela é mãe, ela é batalhadora, sabe? Agora tá mais linda do que nunca, aqueles cabelos de Marilyn. Quem conhece ela já sabe de quem eu tô falando, né? Mas eu vou dar mais uma dica só pra vocês saberem. Pra você, linda, um beijo com sabor de cupuaçu. É isso mesmo, gente, eu tô falando da Kelvinha, a Kelvinha Romano, que é uma pessoa incrível, que eu gosto muito do trabalho dela, que eu também acompanho ela há muito tempo. Ela faz tutoriais de maquiagem, faz vídeos de comprinhas, mostra os produtinhos acabados, aí, às vezes, tem participação especial da Carolzinha. Então, assim, é uma pessoa que eu amo, ela já tem uma boa fama, mas eu acho que ela devia receber mais fama ainda, que ela devia ter mais sucesso ainda, porque ela é uma pessoa magnífica. Eu amo seu trabalho, Kel. E também tô declarando meu amor aqui por ti, mas você sabe que eu gosto muito de você. E, gente, todo mundo, quem não conhece ainda, vá conhecer o canal da Kelvinha Romano, porque ela é demais. Kel, super beijo pra você, te adoro, viu, linda? E a última, e não menos importante, é uma pessoa que eu acho que também não conhece meu amor por ela, mas eu comecei a acompanhar ela há muito tempão. E a gente tem contato pelo Facebook, algumas vezes a gente conversou, mas, assim, eu sou super fã do canal dela, e não é porque eu não sou amiga particular dela que eu não vou indicar o canal dela, que eu desejo mesmo que a gente se torne grandes amigas, porque ela é uma pessoa incrível, é uma loura linda, que tem um bocão maravilhoso, que se expressa super bem, que ensina o tutorial de maquiagem, que vai pro Paraguai e traz umas comprinhas maravilhosas pra gente, que é a Camila Camioli, do canal Abusão da Make. Gente, ela é incrível, faz tempo que você não grava vídeo, hein, cá, tô esperando seus vídeos. E, assim, é uma pessoa que eu realmente fico esperando vídeo, pra mim assistir, pra mim, todas essas meninas, eu fico esperando. Quando elas somem, assim, eu entro no canal, e falo assim, será que elas gravaram algum e eu não vi? Eu entro no canal de volta pra ver, sabe? São pessoas que eu realmente gosto. A Camila é uma pessoa, assim, linda, é uma pessoa, uma fofa, que explica super bem. Eu gosto muito dela. Cá, super beijo pra você, eu adoro você também, viu? Todas essas meninas, eu adoro. Pena que eu não posso indicar mais, porque eu queria indicar várias meninas, mas são só cinco, então, essas foram as cinco que eu indiquei. Vou deixar aqui embaixo o link de todas elas, quem se endereçar em segui-las. são meninas maravilhosas, com talento maravilhoso e que eu desejo todo sucesso do mundo pra vocês. Então, se você gostou do meu vídeo de indicação, clique em gostei pra mim. Se você gostou muito do meu vídeo, favorita ele pra mim, compartilha nas redes sociais, tá? Vou deixar aqui embaixo todos os meus contatos também pra vocês me seguirem. Vou deixar o link do blog também pra vocês se inscreverem lá no blog. Então, se vocês gostaram desses vídeos, quer continuar recebendo autorizações, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, tá bom? Então, super beijo pra vocês, pras meninas, pra todo mundo. Fiquem com Deus e tchau, tchau!